Música 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 Amém. 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 mais um pouco de saquecimento depois de novo. Muito mais um texto de palavra. Aleluia. Tudo bem, todos os que estão aqui. Jesus vós. Ele realmente vós-vós-vós-vós-vós. E Ele é vivo no meu coração e em todos os que estão aqui. E Jesus Jesus Cristo isca da vivia sua vida e sua força em sede de cada um, quem conhece o que conhece. Agradeço a cada um, quem vê e quem vê online, aleluia. Nós somos a família da fé. E estamos na loja de Makedonia no 1, cada semana de 11 horas. Aleluia. Nós estamos em um bom, aberto, aberto. Nós estamos em um muito bom e salvador e salvador, que Jesus viveu em nós e nos ofereceu nesta vida. E estamos em um participante na tese vida. Aleluia. Aleluia. Agradeço a Deus. Eu gostaria de comentar algumas coisas. Aleluia. 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 Agradeço a Deus. e lá dizem que tese de não se tornou para o nosso exemplo. Tese de não se tornou para o nosso exemplo. Para nós, tese de nós, que vivemos em últimos tempos, ou vivemos em últimos tempos. Então, 2ª, 10ª. Depois de 11ª, que apóstol Pavel começou a falar sobre o Senhor. Nós sabemos, que há um corpo, um espírito, um espírito, um espírito, um espírito, um Espírito, um Espírito, um Espírito. Aleluia! 12ª, que apóstolam a falar sobre o Duhobos. 13ª, que apóstolam a falar sobre o amor de Deus. E dizem que o amor de Deus é o próximo caminho. E 14ª, que apóstolam a falar sobre o amor de Deus. E com o amor de Deus. E 15ª, que apóstol Pavel começou a falar sobre o Duhobos. E ele dizem que apóstolam a falar sobre o Duhobos. E ele dizem que o Duhobos. E ele dizem que o Duhobos, que apóstolam a falar sobre o Duhobos. E ele dizem que apóstolam a falar sobre o Duhobos. E ele dizem que o Duhobos. E o Duhobos. E a agora são живos, a não é o que você não se diz. E depois se já viu na Iacov, e agora na todos os apóstolos. E mais depois de todos os apóstolos já viu-se e na minha, como na algum que não se diz. Essa é a palavra-cata. E ele continua aqui. E ele continua a e diz que ele diz em 12 estes. A quem se provoca, que Cristo é a vizcrasado de mórquitão, como dizem-se, que não há vizes de vizes de vizes? Pabllo fala sobre a círcata. Nécois de vizes de vizes de vizes de vizes de vizes de vizes. E dizem-se, se não há vizes de vizes de vizes de vizes. E se não há vizes de vizes de vizes, então, se paga-se na nossa proposta. Então, em outras palavras, se não há vizes de vizes, a se vizem-se a ver, não é ve musstica se vizeme só. Danca, emprwald está. E assim, excepcionam, e wear vizem-se. E assim, e vejo see, scale e palavras. E na viz, e assim,ици 1400 vizem, mas o Sol de vizes de vizem-se, Não é vizcrescente. Mas o que Jesus vizcrescente é? Aco Jesus Cristo é vivo, isso é possível. Vamos ouvir em cada dia. Isso é possível, para o povo dele. Isso é possível, na verdadeira palavra. Aleluia! Essa é a sua base na verdadeira. É que Jesus Cristo é vivo. Ele é vizcrescente para nós e vizcrescente para nós. Nosso opravdamento. T.e. T.e. живé e da nos opravdava. T.e. живé e sedi odiasno na Boga e hodataiça za nas vedi. Bez značenia, kaki padenia, igrești, igrești, predizvicatelstva sreštame. Iisus Cristo é hodataiça za nas vedi. T.e. pretek, pred nas. Predi vremem, bia spomenal, Iisus Cristo vlize v najsviato to miasto, privi nas, za da pregoipi za nas. T.e. dada o primer predi, v starite времena, vodiblienski vremena, v Novia Zavet, kogato korabite приближavaham, примерно, brek, nepoznat brek, imaše magla, imaše опасnost od podvornite skali, t.e. kato praviham, če imaše един čovjek forrunner, такa наречено, čovjek, kato mu pretечe pred koraba. T.e. scačeše vrvodata, bez da vizda kako se случia, kako ima vrvodata, nosaše okoo sebe si jedno vrvaje i pluvaje i marciraše kade s-a skalit, podvornite skali, kade ima opasnost. I s o s tva vrvaje namiraše pët i počeše da dõrpa na vrvajeto koraba da može bezopasno da stigne do prestanešta, da stigne do zemata. Sustoto napraja Gospod Iisus Hristo. T.e. zeg rekovete ni. T.e. stane grях za nas. T.e. svrši pëtia, izpomni prizvane to. I t.e. ni pokazva pëtia. I zato slovo to kazase, že t.e. начinatel je o savršitela na vrata ni. I mi atjichame v našto poprište, gledajki kõm Nego. Aleluja! Tako če nisem uvereni, če se svršim pëtia, zašto Gospod Iisus otsi Hristo s otsidi pred nas. Možem da vidim tuka, v 14 stig, kazva I ako Hristo s ne je bil vyskresen, to prazna je naša propovet. Prazna je i vajata vjara. Ima li hora, kajto kazaj, če vjara ta ni je prazna? Ima. Prazna li je? Nie. Prazna означava bez съdržane. Ako izstivam ciala ta voda, koja ta ima o toa še, например, stava prazno še. K'o oznacava? Kuku. Nama ništo võtred. Samo pravi šum, например, ako fõrlja še to ili se tõrkara njakade, kakli jedno kentje. Samo šum se zdava. No je prazno. Но kogato ima nešto võtred, ne se zdava takav šum. Naša vjara ne je prazna. Ne prosto drъnkame. Ne prosto приказvame. Ne samo проповядvame i pravim šum i sõdirame, i se molim i peem i всичko tова sa kakhov. Защото Iisus Hristo s je živ. I ako nije ne preživjavame tози võzkræsenski život võvežednevieto ni, hristiánstvo tukubi smisal. I celta na Negovia život v nas e, че силata na Sviatia Duh da bõdem preobrezene i tegogi obraz. Da bõdem kato Negovia. Iisus Hristo s je vršta za slabna църkva. Bez pětno, bez brъčka, bez nikav nedostatъk. Gospod Iisus Hristo srboci v nas da ne pregotvi. Ima smisal, защото той je živ. Värata ni ima smisal. Aliluja. 17-ti stig kazva I ako Hristo srboci nes bila võzkresen slet na evašta věra, vijete se oši v grõhvete si. Iisus Hristo srboci ako ne se võzkresel ako ne se võzkresel od mõtvite, nes ste se oši v grõhvete si. I ako nes ste oši v grõhvete si odsino nefada. To je živ. Toto, če той je živ, če se je võzkresil od mõtvite, е garancia, чe вечe ne sme v grõhvete si. 2 Korinitian 5.17 mi kaza ako njako je võv Hristo srboci to je kakvo? Novo sõzdanie. Staro to premina e to siksko stana novo i siksko je od Boha. Nies mene novo sõzdanie v Hristo srboci. Pabel kaza, че ništo drugo nama značenie osmene novo to sõzdanie v Hristo srboci. Tazi život no Iisus võv nas, živi e Iisus võv nas dnes, tam trebati kusirame. Ne võhko sebe si. Kolko to povete fokusirame na sebe si, na tva, ko to moži, na tva, ko to znae, na tezi, ko to poznaame, na vrstite si, na to, na on, na pravila, толko po-често padam. Kolko to povete fokusirame na Hristo. Hristo srboci. Pabel kaza, kogato sem slab, tugava sem silen. I Bog mu kaza, moata blagodat e dostatčna za tebe. Aljulja. Iame povete od dostatčna blagodat od Boha, za da živeem tosi život, za da bõdem kato Hristo srboci. Aljulja. Za drugi da mogat da videt živi ea Hristo srboci võv nas. Slava na Boha. I produsala tu ka Pabel i kaza Togava i tia, koi to sõ pocinani od Hrista, sõ poginali. Ako ima njako, koi to je pocinan v Gospoda, kato vjadvašt, i Hristo s ne võzkrasnil, znači nama nikva nadesta. No nia знаем, če što Iisus e živ, tine zi hora s preto nas i nebeto i ni čakar i še se vidim sseg skoro. Sõvsem skoro. Aleluja. Ako samo v to je život se nadjavame na Hrista, to võt srboci nia sme nai-nogo za sržaljene. Ako võt srboci, koi to se nadjavame i vjarrvame дорi, ea samo v tozi svijat. Nia sme za sržaljene. Ima i hora, koi to idva при Gospoda i vjarrata je просто sredstvo, za da poстиgnat nešto. Uspeth, po-dobr život, štastia i tako natata. Celtu ni, kato vjarrvaši, podčertavam, ne da tõrsim štastia. Celtu ni, kato vjarrvaši, te, ea da tõrsim da bõdem kato Iisus. I tava je mõdros. I slovo to ka, če staslip e tazi, koi to namira mõdros. I tava ima štastia. Võv sledvane na Boga plan, võv sledvane na Boga je bõtišta, võv sledvane na volitelstvo, na svijati дух, namirame štastia. Koi to tõrsi da speceli života si, ще go izgubi. Koi to izgubi života si zaradi mene, ще go nami. Tore ще je štastia. Kogato naisina sledvame Госpoda. Ne naša ideja za Госpoda. Ne našo разбirane, но kogato naisina go sledvame, kogato naisina sledvame Словo му, preživявame вечен живот. I samo вечен живот е му удовлетворение. Aleluja. Slava na Boga. Iisus Hristo kogato vzkrsne od mrtvite, v diane na apostolite përva главa, vizame od treci stik, če той za 40 dena говореше non-stop na uczinițite za kakvo? Cáste na Boga. To jest vzkrsenie to na Iisus Hristo. Tosi vzkrsen живот na Iisus v nas vod vod do projavljenie na Bogao Cáste. Cáste vzkrsenie 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 na apostolite. Pabla w vrim vzchle priento go midstit i postream voyte za jez Bogao Cáste. Bogao Cáste je fokus. Bogao Cáste можu da oznacab vzlAAAAAAAA zna vzlika vzlika. Bogao Cáste cáste jah jez Iisus Hristo Cáre cáre e a gente se proiavia através de nós. Porque Jesus dizia que o cássão não há наблюдado. Mas o cássão é que é? É a você, diz Isis. Cássão é para o que o cássão é isso, que Jesus Cristo, Cássão é Jesus, para se proiavê, para o cássão, o caráter, o prescrição, o amor de Deus, por nós. E há outro aspecto na cássão, que é o cássão é o cássão de Deus. E nós sabemos, que em um dia, todos os caras vão se procurar na Bodeo Cato. Aleluia! Mas, o que a gente tem que a gente tem que dizer, o que a gente tem 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 que a gente tem. Não é para jamais. E Jesus Cristo é vivo. E é necessário para fazer mais tempo em la vida e no dia. E para o dia que temos tempo ele. Não é apenas apenas para moita, a liga e liga. Mas, o tempo é com ele. E quando conhecemos ele. Ele é a trabalhar em nós. Ele é a se friere a gente. Nós é para vivermos nidu e a vida cada dia. E a liga. E é a nosos de uma vida onde ele adoroucamos. Aleluia! Sabe na Boga! Então, cânceram na Boga, que são várias coisas, quais são coisas, e tese coisas, são plodos na verdadeira, porque a verdadeira não é como? Como? Como faz? Não se sabe. Pode parecer que não se sabe. Pode parecer um pouco ou estranho, mas porque tese proxistas, e se a mais e mais e mais e a mais, eles se escritam, 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 crowns deим riktinhas justまず que não há silênito concentrado não há silênito 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 mas isso é e aí é pelo que oias para taiçam és isso é por looks Porque единственto algo que pode serまあilhado na Bogaos do Carvalho na Terra hoje é o living é o que o que o que o que o que o que a causa é o que 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 a quem é o que o que o que o que o que o que é o que os que o que o que o que é a dar. E E diz, Dua que na Gás, por isso é me qu�… Como da gravar? para os seus cruzamentos, para os que estão em torno, para os que estão em robos, para os que estão em robos, para os que estão em robos. E Jesus Cristo Cristo é vivo e a palavra de um vivo, viz, 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 viz e viz e viz. E nós estamos falando sobre o viz, 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 viz. Viz, 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 v Dali são molitvas, dali são davane, dali são subrânia. Tudo isso nós fazemos, porque o palavra dizem. Não como o ritual, não como tradições, não como o religião. Não precisamos nos detemos. Não precisamos nos cairmos de fazer o que o palavra dizem. Nós podemos ver, por exemplo, em 1 Corínciana 16, 1 Corínciana 16, 2 Corínciana, Paulo diz que diz que diz que a palavra a colquanto da preparamento na miliço, os espelios, a �who, que vocês praticamenteem como dizem que estão em galácinistas. Neste dia de sétios, quando falam de ohmço, então, kegduo, vai ser abac, e isso foi apenas dois horas depois que o sérifio se estaminha e se seprecharam. mas a toda ação, a sociedade não sabe se não sabe ter um dia, dia do dia, dia da tarde, uma noite. Então, e podemos ver em Novia Zavet, que nesse dia, no dia na sedece eles se desimam o go-tego-te da trâpeza. Já fazemos o ощущamento, por exemplo. E, eles dizem o que eles picanam. Na dia, o que eles dizem, eles dizem o go-tego-te. Eles dizem o go-tego-te, eles dizem o no-tego-te. em Nova Ia Zavet, podemos ver em diante na apóstolita, que se se abriam todos os dias. Todos os dias. Vocês se abriam todos os dias. Eles se abriam todos os dias. E não se abriam todos os dias. Eles se abriam todos os dias. Não se Curiem? Quando estamosdate no sentido. Eles se abriam todos os dias. Eles sabem redobno. Eles se abriam todos os dias. Como é igual a pessoa que cada dia? Todas os dias! Todos os dias! Todos os dias! Todos os dias. Todos os dias dos dias Existem todos os dias. Todos os dias emas a falar, Todos os dias, tinham como se dizem. E afinal, era diferente de reclamagem, essas reclamagem em que é o vésbos, eles estavam participando com os dardos na Sviascia do Céu e tia, como o Sviascia do Céu imã. Mas eles se se sentirem em dia. Eles se sentirem na semana, eles se sentirem em uma semana, mas essas são as coisas que fazem, pois Jesus Cristo é vivo, não é porque é a religião, mas porque assim se faz. E se se sentirem de um momento e não se estivesse, não significa, mas tempo é de se fazer. para nós nos perguntarmos para o que Deus fazia. Eu disse isso de vez em quando. Eu disse a Deus, por favor, me lembre-te, me lembre-te, me lembre-te, porque eu faço isso a que eu faço. A palavra para o que eu faço. A palavra para o que eu faço. A palavra para o que não se lembre-te. Por isso? Por isso a palavra para não se lembre-te. Então, há uma guia-te a veridade. Há a maioria de quem não se lembre. E ele diz que não se lembre-te. Então, há uma variante de que não se lembre-te. E não se lembre-te. E Jesus Cristo é vivo. E cristianos trebam de vida em relação a ele. E em relação a criação, a criação, a criação, a criação, a criação. E Jesus Cristo é vivo. Não é em freder. Não é em groca. Não é em sucação. É cristianos que é o que é o que é. Então, o que morce que é salvado a terra. É isso que密mente en realmente. E isso é a criação. É a criação, com certeza. Vemos ao criação. E ação-tearoo e highway-te. Vemos ao criação. E realidade na criação acres. Andão a criação. E essas cinham a criação. É a criação pode serantee. não é P&M. Boaço do cássio não é em prática, mas o Padre diz que é em silência. Em projavimento na Svjeto, em contraria na Boaço Svjeto. Aleluia! E quando Boaço do cássio é em projavimento, a dêmonos não têm espaço. Eles são vrzelos. Não podem ter de ativado. A doença desciva. Objeção do cássio na Diaso desciva. E Boaço do cássio, como é em projavimento, veja Iisus, como é Iisus Hristo. Aleluia! Como é, Iisus Svjeto, nesta ima é prebid tese mecha na Svjeto na Boa. Tuka, 1 Cor. 16, a главa me dá praxe, que o Padre fala sobre dar na milostini. Ima различni vidas davanhas e, por isso, nós dávamos em cento. Porque é naredeno Boaço Svjeto. Boaço Svjeto fala sobre dar na milostini. Tuka se se abiráha darenia e, por isso, Pavell Tolip bese e sobre Jaqueza Depupницу de Sab années para isso. Svjeto na Boa que a B esau cada um a para bread Como eles precisam de pagar? Eles precisam de financiar? Em câncer, é mais de falar para dizer? É mais de pensar em câncer? É mais de falar a financeira a financeira? Se Deus interessou nos financiamentos? E aí tudo é a financeira? E aí, em primeiro dia na câncer. E diz assim que todo mundo é prosperado, assim a dividir. O que diz em Mateus 6.33? 1. 5. 5. 6. 8. 9. 12. 12. 14. 15. 15. 15. 15. 18. 18. 19. 20. 22. 22. é o que Deus Radul em тор mês e nem quando temos com ele direito com o que Jesus Jesus Cristo porque nós darmos em pan Pitt nos parágrafos quando nos atenderam sobre o que euastian e nãoSE하�tcemos não para o time da sábrieros tha-se s process proximal Sao o que sigues o o que eu iaRS para o diabete em problemas isso diz que existe storytering ao nosso mundo ou não aí imán priorite em moysics o mozinho em moja família, em moja família, em moja família, em e santa, por causa não é financione? E so é o Senhor, e o Senhor, e a Caveira? Davarela não está em um fonte de fazer a criação, está em um fonte de E se achar de Deus como devem dar, então devem produzir a paz. E a paz idem e a paz. E a paz, porque a paz é de paz, mas não do que sou desesperado, que sou desesperado, que sou desesperado. E eu vou fazer isso. Como dizem, quando estão em paz em nosso dom, Deus tem prioridade. Eu sou primeiro, não é o cáss. Nós temos 10. Isso é o cáss. Isso é o cáss. Isso é o cáss. Isso é o cáss. E todos os anos, que Deus fazia a paz. E até quando eu fiz o cáss, eu fiz o cáss, porque eu fiz o cáss, porque eu fiz o cáss. Então, o cáss, o cáss, para pagar o cáss, mas eu fiz o cáss, eu fiz o cáss, e o cáss, porque o cáss, não é a cáss, não é o cáss, não é o cáss. O cáss, o cáss, o cáss não é o cáss. o que o que Deus devem tomar. Mas não dada, isso é de glória, mas dada, isso é de glória a Deus. O que o pecado do diabo no escritório hoje é contra-as dada pela disposição como Nogueira, 5-tas capitais na Diany na Apostola e a coisa também com Ananii e Safira foi convidado com dada, a... por que? Não dada, com soma, mas de srde-se. É só isso com avel e com a sky fim, o que quer dizer com dada, porque não é melhor? Por isso que não foi mais um jeito de ser, que é o que é? Porque é o que é o que é a féria. E isso repitiu em Evriia 11. Avel é o que é a féria. Como é a féria? A féria. A é a ouvir a Bíblia ou a voz. Isso significa que Avel é o que Deus dizia. Como é que a féria. A féria é a ouvir a Bíblia ou a voz. Então, quando tivermos uma reunião, ou seja, quando tivermos uma reunião, ou seja, em nome de Deus, devemos ter a ver. Eu tenho que ouvir de Deus. Aleluia! Então, acho que, devemos fazer isso, devemos fazer isso, devemos fazer isso, devemos fazer isso. Não é uma coisa que, não é, não é, não é, devemos fazer isso para fazer isso! E então, devemos fazer isso, devemos fazer isso. Como foi! Isso é a palavra de Deus! 3 Correthia... 1 Correthia ou 9 clave. e ele diz que não precisa ser fechado na boca, que não precisa ser fechado, não precisa ser fechado. E ele diz que todo mundo que proponha a palavra, precisa de isso. Há vários livros que dava. Há dava-se na milagros, dava-se na reunião, dava-se na missão, para pães de pães, para isso. Há dava-se para vários projetos. Há dava-se. Há dava-se. A sobre a nevão. Aleluia! Abre-se. Abre-se tira-se aqui, a apete-se que a amada que é xã que prosbira com com a palavra de minareza, mas o que eu queria dizer é que é que Jesus é baixado e o que Deus é o livro tem de ser vivos para se tornarmos entre nós. hoje em todos os nossos. E isso se trazia e através das coisas que eu fiz. Dali é molitva, dali dávane, dali é a vida na criação. Deixa eu ver se há mais vida em isso. E se não há mais vida, 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 a gente realmente para viver a vida em Jesus Cristo. Dê-me o que acontece, dê-me o que acontece, dê-me o que acontece, dê-me o que acontece, e em carácter, e em tudo, mas há uma vida, uma vida, cada um que é uma vida, sabe, quando está lá. Vamos procurar isso, Amém. 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 Deus, eu te agradeço por Tua palavra. Obrigado, que você está vivos, Jesus. Você não está religião, não está tradição, não está prática. A vida não é de comunidade com você. E tudo que fazemos, se moramos, se fazemos, se fazemos, se fazemos em outros, como que fazemos, o que fazemos, ou o que fazemos, fazemos em sua vida. Fazemos Deus, se você não é escudo. trabalho com você. Deus, com você, seja mi ensinado. Deus, que tu és seconda, Deus, que visás Deus, 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 e o que fazemos, Deus, 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 a vida, Deus, Deus, vocês, vocês, Deus, Deus,useramos com você, não só nos dizer, Não podemos dizer que Cristo se desclarece, mas vamos viver o teu corpo. Seja agora, Senhor! Seja agora, Senhor! Seja agora! Seja agora! Seja agora! Seja agora! Seja agora! Seja agora, Senhor! Seja agora! Seja agora! Seja agora! Seja agora! Seja agora! Nosso! Seja agora, ax some ajuda, como não. Seja agora.. Por amor! Seria agora tudo! Faz grava, ain't-no é boi-feu! Sãoo vocês provavelmente conhecemos! Sao a vida da Theim, na Terra! Obrigado, Deus. 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 Não espiaste. Não há novo tempo. Não há novo tempo. Ajuda agora, Deus, a Deus, para nós, para te conhecerem, para a palavra, que a palavra, de Cristo, a palavra, quem é a palavra, c春 que a Jesus, vem aqui para nós, vem aqui para nós, dese a vida, чтобы viver seu input. A Senhor é vivos, e que a gente via essa vida. Obrigado, Deus. Para sozinha, Cristo, ele se assustou, E quem tu é sagrado, não me dizem juntos, amém, aleluja, salve a Boga, não me falo a Boga e continuo. 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 Oh, 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 oh. Amém. 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 que nós temos o mesmo naslético, aleluia, em Jesus Cristo. Aleluia! E é o tempo para o fazer. Aleluia! Slava na Boga! A Boga se desvisa de isso. E ele diz que não se desvisa de mal-estarão. Por isso? Porque é desvisa de estar como nos dê-luto. Aleluia! Cárstato na Boga. E isso é rato... e mil... e paz. Rato, paz e paz, paz e paz. Rato, paz e paz e paz. Rato, paz e paz e paz. E paz e paz em paz. Aleluia! Aleluia! Mas para que nós precisamos ser humilde, ser humilde, ser humilde, ser humilde, ser humilde. Mas para que nós precisamos ser humilde, ser humilde, ser humilde. Música 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 Em nome de Jesus. Sim, agradecemos a Deus. Amém. Aleluia. Se deram de vocês. Eu gostaria de dar um tempo para ouvir a palavra de Deus, para obtermos o nome da Deus. A palavra a Deus. Aleluia. Minha lida, com o texto de B. 15, 18-20, a gente vai falar sobre o o que nós nos levamos, o que nós nos levamos, o que nós nos levamos. O que nós nos levamos. O que nós nos levamos. e a gente tem que nos deslizam. E a gente tem que nos deslizam. E a palavra que nos deslizam, que Jesus te ama para nós, e a gente tem que nos deslizam. E a gente tem que não pode mudar. E cheto que, a que se aconteceu com o Velho Velho Velho, 1 Cor. 10-te, são primeiros para nós, que vivem a última vez. Deus dar um vidimento para Abraão. E vidimento tem que se dá para 4 anos e nesta vez em um ano. Para a gente da Israel. A gente da Israel, depois de Abraão, eles vizam em Egipede. Iosif, depois, 70 anos vizam em Egipede. E durante anos, depois de anos, eles vizam milhas milhas. E a gente tem que se deslizam. E a gente tem que se deslizam. E tudo que se acontecia em Estaria Zavet e muitos tipos e obras. Para nós. E a gente tem que se deslizam. 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 E a gente tem que se separa. E isso empolga. com o deslizamento na evreia do Egipto se paga com o que nós fazemos naquele período de Vescrevimento do Senhor Jesus Cristo. Imam pequenos razliques em várias partes do mundo, quando o fazemos. Mas há um prasenho, como se chama Pásca. E na prasenho Pásca, por que é chamado Pásca? Pásca significa, literalmente, Páscova. Da minabas odgore nad. Da podminish odgore. Бог bese dal zapobed всяко semesto da ima agnia. E krvta na tva zaklano agnia, trábaše da se maže tazi krv vrkho pragovete na portite e na vratite na kërštice. E Bog kaza, che pogubitela kato minava, kato vizda tva, ще podmini kërštice. E tva se ocche. Hristo se nareche v Novija Zavet našeto Páscalno agnia. Vsakko zlo koja ima v tazi svijet, trába ti podmini. Ako si v Hristo, ako stoíš v Hristo, To je našeto Páscalno agnia. To je veče je jefron za nas. Aleluja. Veče je predaren za nas. Slovo to kaza v Galatian 1,4. Če To je predare sebe si za da ni izbavi od najaštoto, najaštoto lukav i zl svijet. Vsakko nešto koje je zlo. Vsakko nešto koje je od djavola i od tavni nata. Kaj to porobva. Hristo našto Páscalno agnia dade sebe si tava nešto da ne dojde vraco života ni ne, da ne dojde vraco dumat ni. Nis me izskupeni. Aleluja. I tava kot se случi na evreita, bese obraz. Bog iskaše za v budešte vremena nia da gledamme nazad i da vijemme tva. Dori kogato evreita bяхa izbaveni od Egipto i vlaze v Pusinii. Azi vidahe novija zavet, če se spomenava Cercvata v Pusinii. Oddiyane na apostel te spomenah Cercvata v Pusinii. 1. kor. 10. главa kaže, че канaraто, който ги придружаваше, беше кой? Hristo. Našto Páscalno agnia. Tosi, koi to je živ v nas. Tosi, koi to je naša izkupitel. I v Nego, kakto v Stariya Zavet, evreite s-a imali nasledstvo. I nije ime nasledstvo. Kako oznacava tva? I ime nasledstvo спасenie. I ime nasledstvo krštenia svjati дух. Svjati дух всъщност е предплатата. Zalog za našto nasledstvo. Kaza je efecijani 1. главa. Tva, če imaš svjati дух tva je zalog. Garacija. Če ще получiš ostananata čas na nasledstvo. I izcelenie to. I blagoslovenie to. I mir v života. I vzainošenie to. I mir v doma. I da izpõlniš prizvanie to ti. I nije čas našto nasledstvo. Čas našto nasledstvo. Čas našto našto. I v Stariya Zavet evreite põtuvakha od egyptenska Zemja kõm obješanata Zemja. I nije znamen, če patsia bese 11 dena. Patsia bese 11 dena. Ostanašte 40 godina. Kva beseš почinan? Nevedi to. Pishi gov evreita 3. главa Kaza, nimavete da ne vliza vab vas zlo sa cena. Nevedi. Da ne se zakorabiava srcata vi. Če zizmamata ne greha. I nevedi. Nije smem izkupeni. No nije smem partnjori s Boga. Sõ работni si s Boga. I našto nasledstvo i preživjavane to na našto nasledstvo e rezultat na našto partnjorstvo. Kako je partnjorstvo ni? Kako se stoima? Da vjavame. Da vjavame. I da pravim tva, ko To nije kazal. Faith and obedience. Vjara je pokorstvo od Boga. Aktualizira našto nasledstvo. Aleluja. Te sa imali obještana Zemja. Kanaanskata Zemja. Koyto je neština Izrael. I sõsnošt, napõlno ne sõ получili obještanaто od Boga. Kako ima dõržavii, ima narodi, koi to pretendirat kõm taz zemja. No po vremen to na Velikata Skræb, Boga ще vъrne cялata zemja, kak to obještal na Abrahm. Boga ще izpъlne obještanec. Ti mislis, če čakas izpъlnele obještanec. Evreiskiya narod, това videne, koто Abrahm vidia, минаха 430 години. Преди, Moisej da može da izbavi evreita. I Bog čaka. Terepilimo čaka. Vremeto na Velikata Skræb, kogato ще vrnšta zemjata na evreita. Slovo to kazan, nije ne sme borili do takava stepen, do prilivane to na krv, v söprotivata na zlo to i na greka. Ima hore, koто го правят v различни strani. Na nas ni e lepo. Poznavam личnosti s hore, poznavam личnosti s njako od Iran, koja od semestito mu njako je bil obit zaradi vjadec. Пътувali s hore v drugi strani да гi krštavat od voda. Пътувali sa v strani kato Turcia. Kaza, че tam je po-leko. Vistajte glednete точки. Tam je po-leko. Kaza. 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 dentro da minha vida, da minha família, da minha vida, 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 da sua vida, da sua vida. Não sou que organiza por um modo, a verdadeira da genteablemente em que a vida, fez tios alquina na paz. E iscam tudo, o que é poder sobre o meu salão. Mas, isso é algo que eu acho que tia deixo. Ele está dizendo que eu já falei que o começou a didê-lo. Como se é vreit. Mas como se é vreit. Mas como se é vreit. Mas como se é vreit. Out milioni. Coloque? Out onoga pokolinha. Eseus Naviev e Galev. Porque seletou a Госpônia de todo o srce. São viera. É um cão pokolinha zamiã. E dêcata im naslidia a terra. Azequia não quer dizer assim. Eu quero que eu vou fazer tudo, o que Deus obedece. Não é, que eu posso fazer tudo, que eu posso fazer tudo. E aqui dizia, em 15ª na edição. E em segundo dia, Deus pude fazer o que Deus abram, que dizia. Na sua parte, eu posso dar uma terra, de 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 uma terra. E a terra, de uma terra, de uma terra, de uma terra, de uma terra, que, quando olhamos o significado na imenata da tese na terra, como começam na minha vida, vejamos, que significa algo negativo, algo, sobre o que nós precisamos nos debemos, ou algo, sobre o que precisamos nos debemos. Nós somos победos de Cristo, mas, para sermosmos, fazia-nos. Por isso, Deus deseamos se dar nada. Ele ! Porque é que isto éным, se torna a... Budem! Deus então, não Não é assim que eu faço? Sim, porque eu faço isso na bota. Como é o som da parte da parte? Mas, diria, se protivete seu diálogo e ele vai dar o ter. Então, o que diz que depois que estamos fechando Boa-sia, temos um nudo de têrpimento para não seguirmos obedecer os têrpimentos. Têrpimento não significa que têrpimos. Não significa que têrpimos. E não significa que têrpimos. Não. Têrpimento não significa não te podes levar。 e não me preocupa. Ne me preocupa se prender na Twice, não me preocupa se liga liga, não me preocupa se ela foi te viagem, não me preocupa se envidia, não me preocupa se toca de Deus! a pozwoinha se na voz e se reforna a Diabolo. E todos vão se levar. Aleluia! Desejo que você jurevade, não é o que está! na verdadeira, a verdadeira é a победa, a coja é a победa, não é? A verdadeira que Jesus já победiu a diávola. Sim, assim é, mas o vrâga está aqui, незáconno, para prestar na verdadeira. E nós não precisamos de dar um lugar para que possamos para que possamos ter acesso a vida. Aleluia! Saba na Boga! E dame um exemplo aqui para tese narodos. Keneycite, Keneycite, Kadmonécite, Keneycite, Ferezeycite, Rafaimite, Amorécite, Hananécite, Gervisaycite, Evusaycite. Mãoovo são. Não precisa de fazer isso, não precisa de saber, só precisa de saber como é se relacionado com o significado na imenata. E, por causa de que a preemana na pełno nascimento, a saber, que se deslizam com essas coisas. Não é o prorocum, não é o prorocum, mas há um diabo no mundo. Colico de nós trabalhamos com os caras, que não são спасados? Colico de nós sabemos, que não é sempre a fé na fé na Boga? Colico de nós sabemos, que há aconis, que são que são causados por causa de demoníquia. Então, sabemos, que há oposição do briga, mas nós nosemos a победão. Nós estamos escutados em nesta e nesta em Jesus. Trude-me usar a glória, que está imbrando. Para que não nos acreditamos. Aleluia. Quando nós temos o que Deus nos dizia. Como dizia Aleluia? 45 horas depois que eles me derrubam, eles me disseram que eles me disseram e dizem que eles me derrubam. Deus me obedece para 45 minutos, mas eu tenho que se obedecer, mas dá-lhe essa terra, dá-lhe essa terra. E ele dizia que eu sou tão silenciado hoje, quanto eu estava antes de 45 minutos. 85 anos de idade, ele é doutorado por 45 minutos. Porém, porém, nós não somos capazes de doutorado 3 meses. Logo. Da não bode... Slamo do que dizem que são vira e têrpene, nós vamos, não só são vira, não é só que eu sou de Deus, que eu sou de Deus. Eu acho que é têrpene. Como é têrpene? Não é da têrpa diabo, mas da constantemente do que Deus dizia. E dizeminha. É um resultado. Aleluia! E aqui dizeminha na cenasite, 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 aleluia! E meia lá naquele dia, comecei a falar sobre essas grupos diferentes de pessoas. Como significa? Eu vou descoçar na praia. Eu vou descoçar na praia. Évrei 6,12. Deixa eu ver o texto, como eu vou citar. É preciso ver essas coisas. Eu não vou fazer isso. Vamos fazer isso na hora. Aleluia! Eu vou descoçar na 때. Eu vou descoçar na forma. Ele 민주, 1 Federico Nazi de Deus em paz. A natureza em paz? Não só am paz de memoria? e ossociação e terno. Ele diz que não seja lindos. Ele diz que há uma razão entre lindos e lindos. Vocês sabem como é a razão? Um lindos homem não consegue fazer nada. Mas um lindos homem pode trabalhar muito. Um lindos homem pode trabalhar muito. Um lindos homem é um lindos. Ele diz que ele trabalha, ele faz muito. Ele diz que ele faz muito. Ele diz que você é lindos. Como? Como assim é lindos? Olha como tempo é a vida. Como é? Ele diz que você está em lindos. Ele diz que você está em lindos. Você está em lindos. Você está em lindos. Você está em lindos. E aquilo faz com o que faz com o que faz. Isso é lindos. E lindos. Ele diz que não é lindos. Aleluia! M podemos ver que em lindos em 12, como pique o que é importante. Essa é a sua razão para falar. É isso que você está em lindos. E nós, que podemos assim, como separece um logo, não podemos entender qualquer coisa. Nós podemos ver com isso. Assim como podemos ver com isso. Não esqueçam de qualquer coisa. Não esqueçam de qualquer coisa. Essa é uma sportiva, por exemplo. Supercar, não é tão supercar. E a pessoa resolve com remarque, de cocair em um caminhão para a terra. Por exemplo. Tocou-se de ser na goa, de cocair em um material, e essa supercaria precisa de cocair em um lugar. Por exemplo, em um lugar. Para um lugar a terra. Como se torna a sportiva? Se torna muito. Se torna parte de cocair. Por isso? Não é um tipo de cocair. Nós precisamos encontrar como nos fazemos. Como nos fazemos. E também, como os cristianos, não precisamos de cocair em um lugar. Tocou-se de cocair. Tocou-se de cocair. Tocou-se de cocair. Tocou-se de cocair. Mas são tão tão tão. Um maratonic, que a gente tem um supercaria, como se trata-se de cocair. Tocou-se de cocair. Tocou-se de cocair. Tocou-se de cocair. A vez se opción de cocair em um maratonic, como sou um maratonic, como sou um maratonic? Mas é muito difícil. Têm um máximo lento. Máximo lento. para que sou um maratonic, para que sou um maratonic. porque o que é o que é, é o que é, o que é o que o diabo quis usar para colocar as tese em vida. E Jesus diz em lá, não podo deixar a ser cata de estes de piacetar, de todas as boas, e também que são boas. Não há pra não há quase tese de igreya, mas com o que não se sentimos e se sentimos não é como se tivéssemos na prédiocese para nós antes de tivéssemos. Tivéssemos, como se tivéssemos? Em 10, 36, dizem que nós temos que tivéssemos de tivéssemos, para que possamos acompanhá-semos as pessoas que possam a minha vez, eu falo sobre os primeiros de tivéssemos. Primeiro, eles eram os ceneiçãs. Os ceneiçãs, os cemãs, 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 os cemãxás, os cemãs, os cemãs andxboppedes tub pacientes, os cemãs en fibr trekking, os biofibauldes. Os faconês ficcak e Houve pessoas que estavam em uma matrição com um grande metal, como se chamam, metal chieps. Lista, com um determinado tamanho. Esse é um tipo de 2 metros de 1 metros de 1 metros de 1 metros de 1 metros. a máquina. A máquina, talvez, 600 mil euros antes de hoje. Ima-se 1,5 ou 6 máquinas. E, porém, matriza o computador começou a se transformar o que precisava. Porém, tese coci, que vocês veem, para o elétrico. Ima-se todos os coci, todos os coci. Ima-se todos os coci, que eles se sentirem de todos os lugares. E eles se sentirem de matriz. E tinha algo que eles se sentirem, para que eles se sentirem. Para que, para agarrarmos metal. Se descanse o pedal, veja que ele entra na dole, veja que é preciso como agarrar. E caras goza e o agarrar coci, que se создava. Ima-se uma máquina, que se sentirem de matriz, com os coci, se descanse e dica e e fazemos um pouco, fazemos um pouco, depois você fazemos um pouco e fazemos um pouco. Ideia é claro. Você fazemos um pouco e fazemos um pouco. A gente são pessoas que podem fazer um pouco e a fazer um pouco? Como falam quando falam sobre um pouco de um pouco que podem fazer? é a nossa súdia. Hora, que formam cunhas, luge, prequelas-as-as-as-as-as-as-as-as-as. Como os braguem. Os braguem são... Eles têm estratégias como ele faz. Quando você acha que o seu plano, ele está o plano, ele está falando assim, ele está planejado assim, que ele está acontecendo, que você tem que chegar em todo o tempo. E assim se está acontecendo. Mas não sei se está sucedido. Mas não sei se está sucedido para você ficar em um plano de qualquer pessoa. Você está bem entendido, que você vê que é um diavolo. Mas o Senhor sempre é um diavolo. Como diz Paulo, o Senhor sempre é um diavolo. Então, isso é o primeiro que você se encontrava nisso. Que não este. Se você tem um diavolo em um diavolo, há um diavolo, que você não pode. Você não pode. Você pode trabalhar com o outro, mas você não pode trabalhar com o outro. Você não pode perder o seu chance. Isso é um diavolo. Não é só um diavolo, que não vamos fazer isso. Mas um diavolo, um diavolo, que é um diavolo. Um diavolo, que é um diavolo. E um diavolo, que é um diavolo, que é um diavolo. Mas, mas, você não pode ter tempo. Não pode ter tempo. Pode ter tempo. Mas, um diavolo, que é um diavolo, um diavolo. Um diavolo. Então. Então, veja como nós conseguimos e a는지ê? Então, um diavolo em vida e nas pessoas. Um diavolo… Um diavolo, um diavolo ao… um diavolo ao 무� a liberdade, a sensibilidade. Jesus disse, se você continuar em verdadeira. Então, garantia de não ser fães em tese lógica e de continuar em verdadeira. Se você continuar em verdadeira em verdadeira. Então, diz Jesus, então você sabe a verdadeira e a verdadeira e a verdadeira. Então, as pessoas que estão a liberdade são as pessoas que estão a liberdade em verdadeira. E a liberdade não está para 5 segundos. Então, é de vez em reuniência, ou 2 meses. Entirem o que diz, é pessoal que dizem que é mais-sortar, a gente que dizem que um citar é sobre, certo? A gente tem um desenho que disse que não se desbuja, que o cara já aprendeu a hacer 10 mil disparos. Mas não se desbuja, com quem o cara já aprendeu a correr até 10 mil disparos por hora. Não, não. Só. Como? Como é especialista? O mesmo coisa. O mesmo. O novo, o novo, o novo, o novo do sévrâneo. Então se estávam especialista em toda a área. E no início parecem difícil. Mas o tempo está mais fácil e mais fácil. Como sofiram? Não acho, mas não acho, mas não sei se não conseguiávam a decisão de não ter que sofiram. Porque é só me deixou de mais. Reakções, tudo, 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 é só me deixou de mais. Como sofiram. Agora sou profissional. Só sofiram. Só sofiram. Tão de vez em se me ensinava isso, que não precisar me pensar. Você pode me fazer muito tempo. Estou em 4 horas. E estou pronto. Azevam não preciso. para se achar como é têmo, como é светlo. Então, eu estava em todas as условias, em maglas, em todas as условias. Um bom capitão estava com burrinha, assim se chama. Assim é. Estava se experto, porque... Você sabe que está aqui, que não tem algo que pode me enganar naquela profissão. E é assim que há. Ou em algum tipo de sport. Como profissionalista, eu estou na trabalho, Eu vejo os dois dias e a gente diz, quem vai fazer o que vai fazer, a quem vai fazer. Não sei dizer, mas só vejo. E só vejo como eles me perguntam, mas eles vão dizer... Ele vai fazer, ele vai fazer, ele não vai fazer, ele não vai fazer. E assim se acontece. E por isso? Eu tenho o que muito tempo, porque não posso entender. Então é o que eu estou fazendo. Então, eu vou fazer. Vamos nos cuidar do diabo. E quando estávamos a falchir novinhas nos, a coisa que se se estrae a nós, a coisa que está nos, tem um grande testo. Você se desistirá-se-se-se-se ou você pode-se-se-se-se-se-se-se? Quando você se desistirá-se-se-se-se-se-se, não está problema. 2º. O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o que é? O que é o que é o que é o que é? Tua bese, plené ao dedo. T Rollingo é visto e da eatushima. E pode ser a TV? Para criar reality. Para zuminar, para ser é-se-se, para ser usos e-se-se. Iakov 4the главa diz. Iakov 4th главa diz. O que é çevidas líderes Deus? Lukas e intratún Los 05. Ped're itos amor, não podemos que ceux em mais. E não é, porque não é atrás. E fewer, dizo, só por ano donde imam para nós bearmos para eu para它 por ano para não para você Hristo, com cilho da engajagem na Nego. Da noslávame na veja a vida, engajajaki na Boga. Tava são kenezeicete. Se opitam e a privilégia na algum outro, a copiaria na algum outro. Mas, se Deus não nos dizemos a fazer alguma forma, e a fazer alguma forma, porque nós queremos que outros pensam na forma, isso é kenezeicete. Fazemos não, porque Deus nos dizemos que ele não dizemos, porque ele não dizemos isso. Não é porque Deus nos dizemos isso, mas porque ele não dizemos isso. Ele não dizemos isso. Ele é um super coisa, ele é um... E quando ele dizemos isso, ele dizemos isso. porque ele não dizemos isso. Kenezeicete. 3. é ação. Carmonidus. 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 É o que é que é o que é viveu antes. É um dia de rádio. Por aqui podemos ver religiosos. Mas nós sempre tivemos o que foi feito por esse tipo. Checkuam o que foi a reunião antes de que decidimos que realmente se se torne em poderes, mas não somente se tem que se torne. Mas não é um dia mais. Não gostaria de estar no dia de novo. E por que fazer a mudança? Por que fazer isso e fazer a mudança? Por que fazer isso e isso e isso? Por que sempre fizemos isso e por esse sentido? Por que sempre fizemos isso e assim? Por que fazer tudo isso? Por que Jesus diz que a tradição de vida, ele dizia que a palavra de vida, por que a palavra de vida de vida. Então, sim, se desenfieguei com o jeito que se torna a vida. e a mudança. E a mudança é uma mudança. Sabem, Deus falou em um serviço, um dia, ele diz, sabe que é uma mudança entre mim e você? Mas, como é? Mas, não se mudança. Só que a essência na cristianidade é uma mudança. Então é? Todos os dias se se transformam em obraza de Jesus Cristo. Se não há mudança, não há problema. Mas, se não há mudança, não há problema. Agora, estamos preparados para a mudança. E muitos vezes a mudança não é um problema. E, podemos ver com o tipo de forma, ou podemos ver com o tipo de forma, ou não pensamos com o tipo de forma. E Deus se empate e você, e não trabalha. E Deus se empate e não diz que essa é a verdadeira, ou seja, o tipo de forma. Se levam o tipo de forma. E por não se não tem tempo. E muitos vezes, ouvimos o tipo de forma. e os свидetelstvotos são trânsladas. Então, não me ouvimos a história. Não me ouvimos, que, por exemplo, que o Senhor se mora com 10 anos e se procura. Ou, que o Senhor tem um problema e assim, que o Senhor tem um problema, e que o Senhor tem que se envolveu e que o Senhor se envolveu e que o Senhor se envolveu de novo com o Senhor, e com o Senhor e do Senhor e do Senhor. Não, não me ouvimos. Nós ouvimos o seguinte. Eu ouvimos o Senhor, eu me ouvimos, eu me ouvimos, eu me ouvimos e está. Aleluia! E o outro irmão não se preocupa, eu me ouvimos, eu me ouvimos, eu me ouvimos e eu me ouvimos e não está. Como não é na rede de mim? E você pita, irmão e sestrata, como se é sucedido 5 anos antes disso, ou 3 meses antes disso, como o Senhor se envolveu com a gente, que a gente se envolveu e não está. Eu me ouvimos. O Senhor é a mudança. É preciso que nós nos ensinamos e nos ensinamos. E nos ensinamos com tradições. E nos dizemos como? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. E quando dizemos que o Senhor é muito bom, não é muito bom. E quando dizemos o Senhor, mas não é um princípio de você emissão. Mas, diante se é, mas, mas, ah, só emissão é a vida, e a vida. Não é a vida com a boca. Não é a vida, não é. Isso é uma vida. E eu vou fazer isso. E diz que não estava semistes. Eington sobremissão. Mas, mas, por ação nem é pra tänete, mas, na poste com isso, nak é praован e tinha uma uma sestra. E, não sabe aquela imprintação. ElaAbria 다�不ontada, todos se se cada tr这 Nope, vocês se aller à depressão que em posar essa situação anos e sobre na iria. Não é um despoio-se, a gente já disse a reação. Depois da reunião. Eus o que diz? Eus. 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 dizia que tu exigeisa ir no vesting Jesus disse que tu exigei dizia que Jesus quedeu siエ something ensinado com o pregtianos como gente nos direitos muito, nós temos tantos os resultadosionais porquecem, eles passam as pessoas têm problemas wir uns juntos a outra. Por isso é porque não se está acontecendo, porque se estávamos, que não tem que se estávamos, mas não tem que se estávamos. Ele foi um homem que se estávamos em momento. E Jesus disse que estávamos a ir para o seu coração. E Jesus disse que estávamos com a sua vida. E Jesus disse que estávamos com a sua vida. E ele foi uma vida. E ele foi um juro de Deus. Aleluia! Em Evreia 10, versículo 14, que Jesus tem a parte de nós, e que a morte tem seus cães, e que a morte se unirou. que a morte tem a morte, a morte. E Jesus diz que a morte. Não queriam que Jesus se estrapera. E isso não quer que se estrapera. E isso é um conhecimento. Eu estou dizendo que estávamos a base. Não quer dizer. a hora que tu vas novinhete ou a hora que tu vas novinhete ou que tu vas novinhete ou que tu vas novinhete ou tu vas novinhete ou não? Nós podemos a sentir stracas que ele pode ter que se não pode fazer mas há mais que tu vas te não se frustrai? Não. Ese diz que não se não se preocupem. Não se preocupem. Em Iwan 14, 27. Não se preocupem. Não se preocupem. Ou seja, eu não posso deixar isso, mas não se preocupem. Ou seja, você está em terperes. E eu estou em terperes. E não estou em terperes e não consigo falar. Mas, em todo momento, você fala em se preocupem. Eu só vou falar. Estão em terperes e não se preocupem. Mas, sempre, se precisar. Se precisar de se desperes. Se precisar de situações, de presosos de nilas pessoas, para que você não se preocupa. Mas, 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 não se preocupa. Não se preocupa em terperes e não. 5. Peres. 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 Oznacava, a palavra, oznacava, 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 a tia com aaltra, afe, que agora não se preocupa, e não se preocupa. E ando, o que nós precisamos de ver, a culpa inteira de que eles são a que temos três 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 três. Não é verdadeira. Afeira. Afeira dos três 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 três. Não é? Se o doutor você com os limites e sempre paga em meu doutor em meu doutor e todos os dias e tudo isso paga e se meia e como estava lá a gente precisa dizer que a sua limita foi assim e assim foi meu doutor não é? Não é? Não é? É necessário para que possamos ter granições com os homens. Mas há outra coisa. Eu vejo que muitas vezes porque não tem conflitos com os homens porque alguém nos deixou de uma necessidade ou alguém nos fez algo em vida e é necessário não é? 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 É difícil de co-estir. É preciso de co-estir. E o Senhor é trabalhado com isso, porque, por isso que se convidem na féra, como eu tenho que se tornassem como um dititor ou legalista. Alguns me dizem que eles não são tão 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 tão... Deja para validar, o que o pessoal vive é a verdadeira. Não é a verdadeira, não é a verdadeira, mas é a verdadeira. é necessário e a se desenvolver em parte da помощь de Deus e mais e mais da frente a gente e não percachem granições em outros como e da imam moita granições de составos de todos os outros. Isis vizia em crama e e de oração e dizia que não deixe de fazer uma doutora minha e do meu trabalho. Imam granições Mas, se você tem que nós, que não é abiturada, não é abiturada, não sabemos, que isso sempre vai ficar para isso, para que nós precisamos sobrem-seis granições ou se pode dar um problema de novo e de novo, depois que isso não é abiturada. Então, devemos fazer isso para o Senhor. E devemos fazer isso para o Senhor, porque o Senhor nos ajudará, porque o Senhor nos ajudará com o Senhor e com outras pessoas. E há um processo de acessibilidade, que é um processo de acessibilidade, porém, a gente precisa de acessibilidade de ajuda, por exemplo, de cristianos psicólogos, ou de pastor, ou de servidor, ou de outros outros. Porque, porém, as pessoas não podem deixar conflitos entre eles. Eu falo de algo diferente, mas, assim, me lembro de acessibilidade. Aprendizem-se, são escutem-se, os quais são, os quais são, os quais são, e tenente. Em um acordo, se o que não consegue em casa para tudo, não se escrão. E não não consegue. E temos, a vezes, ou se precisar a produção de cânio, ou não consegue, a partir uma coisa, a partir de uma coisa, não consegue, a partir de uma coisa de cânio nem baixar, a partir da população, a partir de uma coisa em casa, que você tem a sua própria operação, mas você tem a sua própria operação, mas você tem a sua própria operação. Mas há um tipo de acordo com 7 anos que o homem não é abandonado na terra, ele tem que pretende dizer que a terra é sua própria. Nós não precisamos de ter um jeito, como o diabo dizia. Este é o qual é a raiva, o que o que você fica aqui com o seu образo. E o próprio próprio. Ele provou, provou, provou e viu, onde pode dizer, onde pode ser. E a primeira vez irá e outra, e outra vez irá e depois, os compromissos são para o seguinte sentido. Tram-nos ahum, quando dizem que acrílem, não é... com a vida, olhem-se em estes. Mas aqui, não é! Não dispõem a grita. Não dispõem a paz, não dispõem a paz. Não impugna esses não se importar na vida. E se achar, paga-se, paga-se e se vai dar a volta. Mas não impugna-se, não impugna-se. Mas não impugna-se, que não há a palavra. O que diz dizem que não dá-se? Diasa-se. Da-se é dias, mas não há mais ou não. Na Boga. Aí dizem que dizem que não dá-se a Deus, não dá-se a dias. Ele dizem que não dá-se. E se tem um lugar, não tem um lugar. Então, se apresurvete-se. Esturvete-se. Esturvete-se. Quem está apresurvete-se? Quem está apresurvete-se. Aleluia! Slava na Boga! Vou continuar o próximo passo, porque há uma coisa. Não quero dizer muito mais para a terra, mas vou dizer algo que precisa. Esturvete-se. Esturvete-se a partida de Deus. Esturvete-se. 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 Estúe-se. Esturvete-se na sua distância. Esturvete-se de duas duas, emcejejadas. Esturvete-se. Esturvete-se na pro今年 da Boga em tais situação. E, segundo, a minha féria pode ser realizada pela sua força na Boga. Porque muitas pessoas verem na sua força na Boga. E é assim que Pavel dizia, a minha féria é a sua força na Boga. Mas, antes de você ver com a sua força na Boga, precisa de você ver com a sua força na Boga, que mostrava a sua força na Boga. A sua força na Boga pode ser realizada pela sua força na Boga. Mas não tem como efetivo. Quando eu sou na Boga, onde sou a Boga, de você ver com a sua força na Boga, de você ver com a sua força na Boga. Uma coisa que eu tenho passado por sua força na Boga, mas outros pessoas não têm contato. A sua força foi realizada. Eu a me senti. Cânto eu te ensinou como é importante e pastores, e servidores, que são terpilhantes com os homens. Porque todo mundo tem várias coisas, todo mundo tem uma história, algo que pode ser para a verdadeira para a vida. Eu conheço, porque em minha vida não tem tempo, para que eu não tenho tempo. Quando ele se preparou, ele se preparou. E o meu irmão, minha mãe, ela diz, ela diz, ela diz, ele se lembra, ele diz, ele fazia mais um segundo, ele se preparou, ele fez mais um grande, ele diz, ele diz, assim, ele diz, É um pastor que ele estava em casa. Ele disse que ele estava em casa. Ele estava em casa e se morava na liga, por 1h30. E a força de Deus se manifestou. E ele estava e se estivesse em casa. Ele estava em casa. Ele estava em casa. Ele estava em casa. Ele estava em casa. Tase situação se torna na sedeca durante 4 horas. Cada sedeca se estava em um cheio. Mãe dizia, porque o homem não se torna para o seu avalimento. Tanto dia, ele se torna, numa luta, uma hora, 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 ela se torna, uma hora, uma hora, mas não pode para o meu avalimento. 4 horas. Um dia, pode se preparar para o curso por 4 horas, o repetir naquele ciclo, a semana, por favor, por 50 e qualquer coisa na década. Por 4 horas, por 200 e qualquer coisa. Veja o amor da Deus. E a paz de Deus. Como Deus é típico todo mundo, a gente, todos e a gente, e a gente, a gente para tudo isso, como Ele tem tudo para nós. acontece nach 4 em dia depois de partir lá e disse aqui checkuinha para o seu trabalho até para o seu trabalho e disse para o seu trabalho não disse marker a sua t Pittsburgh mas vai pronto para o słujâmã, para o desempenho. Assim, eu já pensava como é agora. E pensava que ele wasa para o momento de ir embora. Mas ele pensava que era uma mãe, mas ele estava dizendo, mãe casa, dizer, que estava agora, embora ele estava, mas o que era agora? Ele diz que era que ele estava fazendo para o nosso forizado energulho, ele estava sentindo-vons-visa e se senti em casa, mas está em casa. O que se senti em casa, mas quando se senti em casa, se senti em casa e disse que Deus te agradeces, que como que eu tolhe o nome, você fazia, que você fazia, que você fazia. Tem você fazendo isso, você se está em casa, mas você está em casa. E quando chega do vrata, a terceira, a sessar está, de novo, e se senti a pagar, como você sabe que você fez isso aqui. E ele se sentiu para mais deslizado, e vai dizer que ele não pode dizer, não sei como você diz, você se sentir mais louco, quando se comorre por você. Mas Jesus diz que ele pediu em Negovo e e está vizendo, e isso se tornou. Então, você se tornou. Vizendo, você se tornou. E passei para a служição. Veja só que o saveda. Deja só para o bolo. Pessoa com свидetelstwa. Pessoa свидetelstwa. e a sua vida. 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 Mas, de novo, é tristeza. E a sua vida. A sua vida pode ser em providência. Mas essa não é garantia, que não vai ser em providência. E em silência. Deus pode ser cúvereno, que é a sua vida. Mas isso não é garantia, que você vai ser cúvereno. Tua vida deve ter. E o primeiro, que o primeiro, que o único, que o único, não é que o único momento. Não é muito momento. É o primeiro, que o único, que o único que o único, que o único que o único, não serve. O único, que é treme de gente, que o único, que o único que a gente vê no epic, que é que o único processo com Deus. Porque Jesus diz assim, a ver esse maná e saudita que não tem que não nos preocupa. E assim o que é programado. E, eu percebemos muito. O que é um momento. E, então. E, então, o sprouts? E, então, o coração. e o que você fez? Quando você sente isso, você tem que é necessário para a vida em palavra em palavra para nós, para nós, para nós, para nós, para nós, e isso diz que a força e a e a sua força na sua força para nós, para nós, para nós, para nós, a minha confiança porque a minha confiança para isso e a coluna da minha confiança para nós uma vez eu me disse a marcha para nós para nós E eu falo Eu tenho uma forma de cesta dentro e como você disse quando eu me explicarei e quando eu me disse vizu e com uma coisa que eu costumo que eu colo acho que e vou fazer e eu faço E assim fazia. E... ... 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 projavimento. Bola, sim, brata. Mas ima a fé. E a fé. Tava. Aleluia. O próximo passo, eu acredito, eu acredito, que é deus a palavra de Deus, a palavra de Deus. Eu acredito com o que estão em 5, que podem nos permitem para nós. Então, eu agradeço. Obrigado em Deus. Obrigado em Deus, meus irmãos e irmãos e irmãos e irmãos. Obrigado em Deus, para isso maravilhoso momento em que eu estou presenciando. Me ajudando assim, para tomar o que eu soubesse em Cristo, como você deseja. Trabalhe em nós, para nós desejamos e devolvermos a tua vida. Você conhece cada um de nós. Você conhece cada um de nós, com como pode-se lidar, com o vírus, para a vida. Para que o inimigo está, onde o inimigo está, onde o inimigo está, onde o inimigo está, em que você não se interessa contra ele, como nos , como nos esperamos, com a sua presença. Eu te quero, para os alegrados e meus irmãos e filhos de nós, e agradecemos a minha vida e sorpresa para você. Eu te agradeço a todos que você, que você é uma mulher semelho e queruk… que você é, a mulher. Que você é, Deus te agradecer com todas as suas rendas e Bobby. Jesus, tenho que para todos que você, e se você filmem sempre a todas, que você aguarda a vida online ou a online. na tua situação. Obrigado em ti, que você está contando o teu palavra. Em nome de Jesus te darmos glória e te agradecemos. Amém. Aleluia. Desejamos a nossa Deus Jesus Cristo, a Deus, a Deus e a Deus, a Deus e a Deus e a Deus para todos nós agora e a vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Desejamos a Deus. Desejamos a Deus. Desejamos a Deus e nós também.